Quando Deus pensou em te criar, quando Deus planejou a sua existência, nunca esteve no projeto de Deus que você vivesse na parcialidade da vida. Nunca foi a vontade do Senhor que você vivesse a vida pela metade. Por todas as Escrituras, quando nós a percorremos, nós conseguimos ouvir em alto e bom som o chamado de Deus, o grito do Espírito Santo, dizendo a mim, dizendo a você, viver, viva, desfrute de todo o seu coração. Mas a verdade é que não poucas pessoas decidiram viver família, viver trabalho, viver espiritualidade em uma medida parcial. Mas é preciso nós entendermos que quando nós optamos em viver a vida de uma maneira parcial, de uma maneira não total, nós estamos caminhando em passos largos a estradas dolorosas. Eu convido você a pensar comigo a respeito de um rapaz cuja história, Lucas capítulo 15, versículo 12, quando aquele rapaz, aquele filho mais novo, chega para o seu pai e diz, pai, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte, eu quero ir embora, eu não quero permanecer aqui em casa. Talvez, em primeiro momento, ao vermos o rapaz, o filho mais novo, saindo de casa de uma maneira tão, de repente, uma pergunta vem ao meu coração, o que aconteceu a este rapaz que ele quis ir embora? O que aconteceu a esse filho que ele faz uma decisão tão terrível em sua vida? Será que ele tomou a decisão de sair de casa porque o seu pai era um pai abusador, era um pai violento? Não. Será que ele decidiu sair de casa porque estava lhe faltando alguma coisa? Também não. Ao percorremos a parábola, nós somos facilmente convencidos de que esse filho tinha o melhor pai, este filho tinha o melhor ambiente doméstico, mas mesmo tendo tudo isso, ele decide ir embora. e a pergunta que eu faço é por qual razão esse rapaz decide ir embora? Eu acredito que ele tome esta decisão porque, há algum tempo, ele não estava vivendo aquele ambiente de todo o seu coração. Eu acredito que ele faz tal decisão porque, há muito tempo, o seu coração já não estava mais lá. E o grande perigo que eu chamo a sua atenção esta noite, quando nós optamos em viver a parcialidade da vida, quando nós decidimos viver a parcialidade na nossa vida cristã, nós corremos o risco de abandonarmos pessoas, de rompermos com propósitos, de abandonarmos lugares que nós nunca deveríamos ter rompido. Esse rapaz rompe com o pai, ele rompe com todo o seu lar. E por que que ele rompe? Porque o seu pai era ruim? Porque a sua casa era ruim? Não! Porque o seu coração já não era mais inteiro naquele lugar. quando você não vive a totalidade do seu coração, facilmente você vai abandonar a igreja, facilmente você vai abandonar a sua casa, a honra aos seus pais, o respeito aos seus pais, a obediência aos seus pais, facilmente você vai romper com o grupo pelo qual você vive e você romperá não é porque essas pessoas foram irresponsáveis, você vai romper porque o seu coração já não é mais inteiro para aquele lugar. E quando você flerta com a parcialidade, com a não totalidade do seu coração, você vive a mesma realidade do pródigo quando ele falsamente acredita que tudo aquilo que ele possui é insuficiente para a sua plenitude. Quando as pessoas decidem viver a vida pela metade, de repente esta igreja já não lhe serve mais, essa pregação já não lhe serve mais, este grupo de jovens já não serve mais, este pai já não serve mais, esta mãe já não serve mais, esses amigos já não serve mais, esta bíblia já não serve mais. Quando nós não estamos de todo nosso coração, facilmente nós somos convencidos pelas ilusões de que tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que nós possuímos é insuficiente para nós vivermos a plenitude nessa existência. Não são poucos jovens, não são poucos jovens que têm sido abocanhados pelo descontentamento crônico e eles estão descontentes, não é porque este ambiente pelo qual eles estão estão falidos, não é porque esta casa está falida, mas é porque o seu coração já não está mais inteiro. Quando você não desfruta de todo o coração, nada lhe basta, não há igreja suficiente, não há louvores suficientes, o reino de Deus não é suficiente, a santidade do evangelho não é suficiente, as pessoas abençoadoras que Deus colocou no seu caminho não é suficiente, o namoro do jeito bíblico não é suficiente, o casamento do jeito das escrituras não é suficiente, a masculinidade do jeito de Deus não é suficiente, a feminilidade do jeito de Deus não é suficiente, esta noite Deus grita ao seu coração dizendo dizendo se tu abraçar a plenitude de Deus para o teu coração, se tu romperes com a não totalidade, se entregar por inteiro nesta casa, se entregar por inteiro aqueles que estão à sua volta, se entregar por inteiro no trabalho pelo qual você vive, se entregar por inteiro no seu chamado, no seu propósito, você desfrutará daquilo que Deus tem preparado para o seu coração, em nome de Jesus, rompe com a parcialidade e abrace a plenitude, porque somente assim você estará satisfeito e contente com aquilo que Deus já colocou no seu caminho, diga sim a plenitude, diga sim de todo o coração e rompe com a parcialidade, porque é na plenitude do seu coração que Deus cumprirá com todo o propósito que ele tem para a sua vida, que o Senhor Jesus te abençoe e te ajude a viver a plenitude do coração com os de perto com os de longe em nome do Senhor Jesus e te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe